Senta, 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 senta Senta aqui, senta aqui, no colinho de pai Você aprendeu como é que senta? Senta no colo de papai, vem! Porco, porco, de pregada E já separei a nossa de fim Recebei o camarote Olhei para o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Liguei para a Jaque, liguei para a Dani Convidei para zoar Prepara o shampoo e o litrão de um olho Senta aqui, senta aqui, no colinho de pai Você tá aqui, senta aqui, no colinho de pai Você tá aqui, senta aqui, no colinho de pai Você tá aqui, senta aqui, no colinho de pai DJ Michael Jonathan, de Rio Bardo, Minas Gerais Você tá aqui, no colinho de pai Você tá aqui, no colinho de pai Você tá aqui, no colinho de pai Que delícia! Porco de pregada Senta aqui, vai, vai! É no colinho de pai De Oliveira Produção